Aqueles gatos não vão se arriscar por esse filhote de Cuscredo. Você só está dizendo isso porque quer devorar ele. Eu não. Eu só quero fazer carinho nele com os meus dentes. Para de pensar com o estômago, Benê. Aliás, para de pensar e ponto. Vai acabar se machucando, seu panaca. Panaca! E por que eu daria ouvidos a uma orfolada de mingau? Que nem você. Você nem é ursa. Eita! Eu sou mais urso do que você. Direto na fuça! Você não passa de uma cinderela fajuta. Olha, vinda de você, essa foi ótima, Bebê. Sabe o que você é? Calma, respira. Você é um bolo fofo, miolo mole, burraldo, cheio de capatas, pulguento e melequeza. Eu não sou melequento. Você tem meleca?